Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo para oficializar em vídeo, né, que eu não tinha feito um vídeo falando sobre isso, que era o meu blog, o nosso blog, o nosso site, que foi lançado em dezembro, bem quase no finalzinho do ano, assim, tipo, estourando, e daí eu acabei lançando, eu pensei em deixar para janeiro, agora para janeiro, mas eu resolvi mesmo começar a colocar já os posts, os vídeos, já em dezembro, e criando para vocês e fazendo os reajustes, né, tem muita coisa ainda para ser feita nesse blog, muita coisa para melhorar, para deixar ele bem profissional, bem bonitinho para vocês, para que vocês sempre tenham vontade de estar voltando, de estar visitando o blog, isso é muito importante, né, todo o designer dele, tudo bonitinho, deixar ele bem legalzinho para vocês. E eu estou amando postar para vocês muito nesse blog, cada dia que passa, eu ainda estou, assim, me acostumando, né, porque eu estava só acostumada com o canal, então para mim era um pouco mais fácil, porque era editar o vídeo, de colocar lá, eu fazia o post na descrição do vídeo, né, tipo, um mini post, e era mais tranquilo para mim. Agora, com o blog, eu tenho que criar muito mais conteúdo, claro que para mim isso é um prazer, claro, eu não vou negar que dá trabalho, porque só quem é blogueira, que trabalha com isso, sabe quanto isso dá trabalho, mas é um trabalho muito gostoso, porque a gente faz o que a gente gosta, né, O blog não é só o meu trabalho, por enquanto, os vídeos não é só o meu trabalho, como vocês sabem, eu trabalho com estética, eu trabalho fora, então eu estou tentando, sabe, estou tentando administrar bem o meu tempo, gente, vocês estão escutando barulho de chuva? Está caindo uma chuva, muito, muito forte, aí agora está terminando, a chuva já está passando, mas ainda tem uns trovõezinhos, sabe, tem uma chuvinha ainda acontecendo, então se vocês escutarem uns barulhos estranhos, é da chuva aí que está caindo, tá? Vocês estão acostumadas sempre a responder no YouTube, me deixar comentários no YouTube e me mandar e-mail, gente, agora me mandem comentários no blog também, vamos interagir no blog, me falem o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, gente, alguma sugestão, se tem alguma coisa que está incomodando vocês, daí eu vou ver se realmente é uma coisa que eu preciso melhorar, então vamos interagir aqui no blog também, eu vou ficar muito feliz de ter vocês lá comigo, a gente conversando por lá também, tá? Ai, quem fez o seu blog e tal, não sei o quê, esse meu blog, quem é... deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui pra ficar... Esse blog, quem fez pra mim foi o Heber, ele é irmão da minha companhada, da Renata, que eu já falei aqui dela pra vocês aqui no vídeo, e ele é... eu não sei o nome da profissão disso que faz, não sei se é webdesigner, alguma coisa disso daí ele faz, e ele está fazendo com muito carinho, está me ajudando bastante, eu estou enchendo o saco dele, porque toda hora eu falo assim, ai, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, então eu estou atormentando o Heber, mas ele está fazendo um bom trabalho, e ele tem o link dele aqui embaixo, aqui embaixo não, lá no blog, no final da página, tem o nome dele, tem o link que vai direcionar vocês pra página dele, explicando tudo bonitinho, as coisas que ele faz, então, quem aí estiver interessado, quem gostou do meu blog, estiver interessado, tem o link dele lá no blog, lá no final, lá no... lá embaixo, no rodapé mesmo do blog, tá? E eu fiquei um bom tempo, né, gente, sem o blog, só com o canal. Eu estava sentindo muita falta, muita falta de ter um blog mesmo, mas eu estava meio que com medo do tempo, né, do tempo que eu ia poder me dedicar pra vocês, tanto pra colocar, postar no blog e no canal também, fazer os vídeos, fazer as postagens. Então, eu estava com um pouquinho com medo, mas estou me adaptando, né, como eu falei pra vocês, então é tudo questão de costume, de se adaptar, e eu estou amando isso. E aí, meu marido quer fazer pra mim, aí acabou que ele não conseguiu fazer, e pediu pro Weber fazer que esse... ele que eu falei pra vocês que fez o meu blog. Então, por isso que demorou um pouquinho, porque meu marido tentou fazer sozinho, não deu, aí atrasou, aí depois a gente foi falar com ele, então por isso que demorou um pouco. Mas, gente, ter um blog, pra quem tem um canal no YouTube, eu acho muito importante. Tem muitas meninas ainda que tem só o canal e não tem no site, claro que isso não é obrigatório. Mas, pra quem quer levar isso mais do que um hobby, que quer levar isso mais profissionalmente, sabe, então tem que ter um blog, sabe, tem que ter um site. Eu acho que isso deixa, assim, muito mais profissional, muito mais. Você ter um domínio, você ter um site. E esse ano de 2014, logo também no finalzinho do ano, eu também fechei uma parceria com a Candesa, que é uma empresa, é Network, né, que faz as parcerias aí com as blogueiras, que eles sempre estão compartilhando nos nossos vídeos, pra gente ter mais visualizações, a gente acaba ganhando uma graninha com isso. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem no site da Candesa, é só pesquisar aqui no Google. E eles são uma equipe bem bacanas, e que eu fechei a parceria faz pouco tempo, então também eu ainda tô me acostumando com isso, tô interagindo com outras, né, blogueiras que tem essa parceria com a Candesa, num grupo, né, lá no Facebook. E aí a gente tá se conhecendo, a gente tá trocando as ideias, e eu tô gostando. E graças a vocês que estão sempre me acompanhando, se Deus quiser, mais parcerias vão surgir, né, porque eu não vou ser cínica e não vou ser hipócrita e dizer que eu não quero parcerias, porque eu quero, porque é uma coisa que eu quero trazer novidades pra vocês, eu quero trazer muitas coisas legais pra vocês, então é uma coisa automática que tem que acontecer. E aí o ano 2015, né, gente, praticamente agora estamos já com tudo, né, falam que o ano aí só começa depois do carnaval, mas pra mim já começou com tudo, trabalhando bastante aqui no blog, nos vídeos, e eu também já estou trabalhando já no salão, e eu já tô começando a trabalhar, o ano pra mim já começou, já peguei firme de novo na academia, que eu fiquei um tempo em cima da academia. Então, gente, metas pra 2015, né, eu tô aqui com a minha agendinha, e eu já vi vários vídeos das meninas falando de metas, falando que como é importante a gente escrever nossas metas para o ano e tentar correr atrás dos nossos sonhos, das nossas... correr atrás mesmo, e a gente conquistar aquilo que a gente sonha. Então, eu tenho muitas metas, né, como todos os anos eu tenho muitas metas, mas eu nunca parei assim pra escrever e pensar realmente tudo que eu quero cumprir, né, tipo naquele ano, a gente fica pensando, ah, eu quero conquistar isso, 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 mas tem coisas que a gente vai conseguir conquistar nesse ano, mas sim que vai demorar um pouco, mas coisas assim que dá pra conquistar nesse ano, então é legal a gente escrever e correr atrás dessas metas. Então, a minha meta, né, principal mesmo, é assim, trabalhar bastante, e criar bastante post pra vocês, isso é uma coisa, assim, profissional que eu tô falando agora, tá? Trazer bastante conteúdo bacana, que vocês possam... Eu quero trazer muitos mais seguidores aqui, muito mais leitores aqui comigo, pra conquistar, né, pra que a nossa família fique ainda maior, que é o meu sonho, assim, eu não tenho o número certo de seguidores que eu quero, mas quem for chegando, que seja bem-vindo, eu fico muito feliz, tá, com cada inscrito, com cada seguidora, leitura que tiver lá no blog, e eu quero que vocês me deixem, gente, sugestões aqui, abaixo desse vídeo e lá no blog, que tipo de vídeo que vocês gostam de ver, que vocês querem ver, que vocês querem que eu faça nesse ano de 2015. Eu tenho uma seguidora super querida, que ela sempre comenta, sempre tá curtindo as minhas fotos lá no Instagram, que é a Ivone Isadora, eu quero te mandar um beijão e agradecer o carinho que você tem comigo, você sempre tá comentando, olha, gente, tá entrando um vento aqui, e você tá sempre comentando, me deixando uns recadinhos super fofos, então um beijo pra você, um tempo atrás ela me pediu um vídeo, que era fazendo um tour pelo quarto da minha filha, Ivone Isadora. Eu ainda não fiz esse vídeo por causa que o quarto dela tá bem ruinzinho, sabe, a gente tá precisando trocar guarda-roupa, ela já tá saindo do berço, ela tá indo pra cama agora, então tá tudo uma adaptação, eu tô reformando... Eu tô reformando o quarto dela, então eu peço pra você, Ivone, pras minhas leitoras e seguidoras que gostam desse tipo de vídeo de tour pelo quarto e tal, toda minha filha aqui seria bem interessante, mas vai demorar um pouquinho, porque a gente vai começar a reformar agora, então eu prometo pra vocês que eu vou fazer, eu acho que, Ivone, obrigada pela sugestão, eu não esqueci, eu vou fazer, eu só não fiz ainda, porque o quarto dela, a gente, não tá muito legal de mostrar, eu não tô a fim de mostrar a bagunça que tá no quarto dela. O papel de parede tá descolando, precisa trocar, precisa pintar a parede, precisa pôr cortina, precisa trocar o guarda-roupa, ou seja, não tem nada de interessante pra mostrar agora do quartinho dela. Mas, fiquem ligadinhas aí, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom, Ivone? Um beijo pra você. Então, gente, eu tenho bastante ideias legais aí pra o decorrer de 2015 aqui pro blog, pro canal, que é sempre melhorar mais e trazer mais coisas bacanas ainda pra vocês, tá? Mas não se esqueçam de deixar as suas sugestões pra mim, pra eu ficar a par também do que vocês estão querendo ver, tá? Agora, metas pessoais, gente. Metas pessoais também, tem muitas coisas, muitas coisas. Em janeiro eu já comecei o ano, comecinho do ano trabalhando, fevereiro tem o carnaval, eu não vou viajar no carnaval. Vou aproveitar pra ir ao clube, pra passear com a minha família, ficar mais relax, porque eu não gosto de viajar e pegar trânsito, e ficar em bubuca com criança, não dá. Então, vamos viajar em março, que é o mês que eu tenho o direito a pegar os dias lá do meu trabalho. E meu marido também pega as férias, ele vai pegar 30 dias de férias. Olha só que folgado! E ele vai... a gente vai viajar. Não sei se eu já comentei aí com vocês, que eu ia de novamente pro Nordeste, e a gente vamos para o Beach Park em Fortaleza, e eu estou muito empolgada, e eu não vejo a hora de chegar, porque... Gente, eu preciso de férias, eu preciso de férias. O blog não vai sair de férias, tá? Eu quero sair de férias do meu trabalho, das coisas daqui de casa, e eu quero fazer a reforma do carnaval da minha filha, eu quero deixar o portinho dela muito lindo. Eu quero também esse ano, fazer o aniversário dela, que é só em novembro, fazer num salão, porque eu nunca comemorei dela num buffet, sabe? Com um monte de brinquedos, pra criançada, aquela coisa assim, bem legal, tipo um evento mesmo, né? O aniversário dela é um evento, né? Que merece ser realizado. E ela vai fazer cinco anos esse ano, então eu quero muito realizar o aniversário dela, que eu acho que de cinco aninhos é uma idade, assim, mega especial. Então eu acho que cinco aninhos merece... Merece o aniversário. A gente também está querendo investir em algo... Investimento de imóvel, alguma coisa assim, mas eu não vou falar pra vocês com detalhes, porque é uma coisa assim, mais pessoal, né? E também eu não sei ao certo como é que vai ser, mas é uma meta aí que a gente está querendo ir pra investimento, né? Neste ano. Neste ano também, eu acho que... Eu estava meio que planejando, meu marido estava planejando, mas tudo vai depender também do financeiro, né? Que a gente tem que trabalhar bastante. Que é de ter um outro filho? Será, gente? Que esse ano alguém aqui vai ficar grávida? Nos meus planos, assim, nos meus planos, nos meus, né? Não do meu marido. De eu engravidar um pouco mais pro meio do ano, depois, assim, depois um pouco do meio do ano, pra eu ter no outro ano, 2016, no caso, né? No ano que vem. Mas isso não é o certo, tá, gente? Calma, pelo amor de Deus, não é certo. Então vai depender de várias coisas, tá? Como a gente quer investir também em imóveis, essas coisas, então é complicado, sabe? Tudo vai depender de muita coisa, claro que passando no decorrer dos meses, eu vou filmando pra vocês, em vlogs, alguma coisa assim, aí eu vou comentando com vocês, tá? Mas não é nada muito certo. São metas? São. Pode ser que algumas coisas não aconteçam esse ano, que aconteça o ano que vem, mas, né, é algumas coisinhas, assim, que a gente tá pensando pra esse ano, se Deus quiser, se tudo der certo. Então é isso, gente, tá? Então esses são as minhas, um pouco das minhas metas, claro que tem muito mais coisas, né, só que eu não vou ficar aqui falando das minhas metas, senão a gente vai ficar aqui um bom tempo, vocês vão me jogar da minha cara, da minha voz, ninguém merece. Mas eu acho muito importante escrever, gente, as metas, desde principalmente do ano que a gente tá vivendo, sabe? O que você quer, tanto mesmo de coisas materiais, né, coisas materiais, como melhorar, assim, sabe, como pessoa, que nem eu, eu quero ser uma pessoa muito mais organizada nesse ano, tipo, sempre deixar o guarda-roupa organizado, uma coisa que o irmão não consegue. Eu arrumo o guarda-roupa, daqui a pouco ele tá todo desorganizado. Deixar as minhas coisas pessoais um pouco mais organizadas, eu ter mais paciência com certas coisas aqui em casa, né, ter mais paciência com a minha filha, porque tem hora que ela me tira do sério, né, mas quem é mãe aí sabe, né, que não é muito fácil, mas a gente tenta dar o melhor, né, a gente sempre tenta dar o melhor da gente. Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me deixar aqui nos comentários, vamos interagir lá no blog, como eu falei pra vocês, eu tô amando blogar, e eu preciso do retorno de vocês, eu preciso do feedback de vocês, então por favor, gente, vamos interagir lá, eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo. E aguardem que vai ter muito vídeo legal, muita coisa legal, vai aparecer por aqui. Bom, gente, então muito obrigada por me acompanhar, isso 2015 aí, começando com o pé direito, eu desejo tudo de maravilhoso pra vocês, com muita saúde, com muita paz, e com muito Deus no coração, é isso que eu desejo a todos vocês. E as leitoras, as minhas seguidoras que estão chegando agora, sejam bem-vindas, e tem muitos vídeos aí antigos que vocês vão gostar de conferir, né, meus vídeos antigos, tem bastante coisa já, tem bastante conteúdo aí já no canal pra vocês. Um beijo, gente, muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo. Tchau!